Música Mejante passa de 5 da tarde desse domingo, dia 19 de maio. Nós falamos aqui da Parma House, onde está quase terminando o evento aqui, mais um pedal, segundo pedal solidário em favor do Núcleo Regional de Voluntários de Combate ao Câncer de UBA. E aqui do meu lado está o Cléusio Quirico, ele que é diretor de marketing do Núcleo do Câncer. Como é que você avalia este evento, qual que é o resultado, qual que é o grau de satisfação de vocês? Olha, o resultado é de sucesso, é a satisfação imensa, todos aqueles que estiveram aqui presentes ajudaram de coração e realmente fizeram muito por outras pessoas que precisam muito. O Núcleo é uma ferramenta que está aí para ajudar a sociedade. E ações como essa, a gente tem aqui o Marcelo do Pedal Solidário, que surgiu essa ideia para ajudar o Núcleo. É uma gratidão imensa e a gratidão de cada um, porque é um fator de multiplicação. É a gente poder ajudar mais pessoas e são eventos como esse, ideias como essa, pessoas que estão aqui, que multiplicam esse bem que o Núcleo faz. De prevenção, de salvar vidas. A gente só tem a agradecer, o objetivo foi alcançado e a gente tem certeza que ano que vem isso vai dobrar, vai multiplicar. Porque fazer o bem para o próximo é a nossa missão, é o melhor que tem. Aqui nas mãos do Cléus e do Marcelo, um cheque simbólico do valor de R$ 20.650,00, que vai ser encaminhado para os cofres do Núcleo. O Marcelo já me informava que para o Hospital São Vicente vai R$ 3.000,00. É uma ajuda significativa que o hospital está precisando, Cléus. Olha, o hospital, assim como o Núcleo, é uma instituição que só tem ajudado, necessita muito de ajuda também. Então, multiplicar essa ajuda, esse bem, não só para o Núcleo, mas também para o hospital, é multiplicar, poder ajudar pessoas que ajudam, instituições que ajudam. Então, assim, é uma conta que só fecha em positivo. Pessoas que ajudam, instituições que ajudam e sendo agraciadas por um evento igual a esse. Então, a gente só tem a agradecer a todos que participaram, a todas as pessoas que doaram, não só em valores, como em trabalho, e a disposição em fazer isso ser sucesso. E é um evento de sucesso. Muito obrigado, Cléus. Levo um abraço ao Guilherme Guilhermino Júnior, a toda a equipe da diretoria, a toda a equipe de apoio também do Núcleo do Câncer de UBAR. Agradecemos muito a todos e ano que vem contamos com a presença de você que está escutando, que está vendo o vídeo, porque é uma causa muito nobre, muito nobre. Obrigado a todos. Vou conversar agora com o Marcelo Ferrares, ele que é um dos cabeças aqui do Pedal Solidário. Aqui nós falamos do Núcleo do Câncer, do Pedal Solidário e do Galo Fest. O Marcelo vai explicar essas três forças em favor do mesmo objetivo. Marcelo. Uma boa tarde a todos. Essa junção que ficou os três, porque ano passado a gente fizemos o Pedal Solidário do Núcleo, o número um. Aí como foi bom, a galera gostou e tal, o pessoal do Galo Fest me procurou, deu final do ano, para montar uma parceria, para ajudar a impulsionar o pedal nosso. Como que aconteceu esse ano aí, graças a Deus, tivemos um público bom até, devido ao tempo, e teve um ganhador de um caminhão de prêmios aqui, que é satisfatório para muita gente, inclusive para a gente, que trabalhou para o evento acontecer e está aí acontecendo ainda, né? Somos muito gratos a Deus por todos que estão aqui e vêm contribuir, para contribuir com essa parcela que está aqui, de um valor, às vezes, que é até simbólico, mediante a poderia talvez ser mais, mas mesmo assim somos gratos pelo valor que está aqui, graças a Deus. Agora o Galo tem a somar com a gente aí, cada vez que passa mais, são solidários também, né? E faz eventos aí, sempre está ajudando outras instituições, que a gente juntou esses três aí para tentar somar cada vez que passa mais. O caminhão de prêmios saiu para um único ganhador? Um único ganhador só, rapaz. Ele é de São Geraldo, ele já tinha ido embora, e contactando com ele pelo telefone, ele voltou aqui para tirar uma foto e receber o... coisa do caminhão. Foi muito bom, cara. Foi excelente. Foi com uma pessoa só. São 29 itens que tem dentro do caminhão. É, o Felizardo é da cidade de São Geraldo. O Galo Feste doou um caminhão de prêmios. Tudo aquilo que se utiliza, tudo aquilo que se usa dentro de uma casa, o ganhador foi de São Geraldo. E esse cheque simbólico de R$ 20.650,00 vai para o Núcleo Regional de Voluntários de Combate ao Câncer de Ubar, no segundo pedal solidário. Marcelo, parabéns por todo o empenho, por toda a dedicação. Muito obrigado, Sodré, pelo apoio que vocês da mídia sempre dão para a gente, o espaço para a gente estar fazendo que o pedal solidário do Núcleo seja, cada hora que passar mais, ele apresenta mais com as pessoas aí, para que ano que vem a gente está firme e forte, para dar mais outro salto. E a gente, se Deus quiser, poder cada dia que passa mais ajudar o Núcleo, que o Núcleo está lá sempre de portas abertas para atender a população de Ubar e região, com custo zero para todos, né? E atende várias pessoas, por exemplo, hoje tem exame de vista, né? Para todo mundo gratuito. É muito bom. A gente está nessa função de ajudar também, que ser solidário, acho que é muito bom, gratificante. Eu agradeço a todos aí pela presença e muito obrigado. R$ 20.650,00 para o Núcleo e R$ 3.000,00 para o Hospital São Vicente de Paulo. E o ganhador do caminhão de prêmios é de São Geraldo. Sortudo veio lá de São Geraldo para faturar aqui nesse caminhão de prêmios doado pelo Garrofest. Mais uma vez, Marcelo, parabéns e continue trabalhando em favor do Núcleo do Câncer. Obrigado, professor André, obrigado a todos. E o Hospital São Vicente também, o pessoal veio aqui para receber o cheque simbólico também. Ficaram muito gratos também e a gente também agradece a vocês. Uma boa tarde.